Música TV Paraná Esporte de hoje estamos presentes Num lugar diferente em Arapongas Um espaço diferente oferecido para você Que gosta e preza pela sua saúde Arena Treinamento Físico Funcional Um espaço criado pela família Nones Alves Através do Bruno E também com o apoio dos seus familiares Seus familiares que são ligados à educação física, ao esporte E nós estamos aqui, o TV Paraná Esporte hoje Sim, fazendo a cobertura e prestigiando esse belo espaço criado para você Que pensa num treinamento físico funcional Onde você vai ter aumento da força, flexibilidade, velocidade E acima de tudo, você vai ter uma melhora na sua coordenação motora E também no equilíbrio e na sua concentração Vocês vão perceber pelas imagens Que é um espaço criado diferente E com certeza Daquilo tudo que você costuma ver Nessa área de treinamento físico e funcional O TV Paraná Esporte não poderia estar ausente Da inauguração desse espaço novo Esse espaço criado para você Que vai perceber pelas imagens Que aqui tem qualidade E acima de tudo Um espaço dedicado para a sua saúde Hey, brother Do you still believe in one another? Hey, sister Do you still believe in love? I wonder Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Como dissemos, estamos presentes hoje Na inauguração de um espaço diferente Um espaço funcional E acima de tudo, que cuida da sua saúde E, sem dúvida nenhuma Aqui está Uma das pessoas que talvez dê sustentação para essa família Um professor de educação física Um mestre Diretor do colégio Valfredo Silveira Corrê Valdecir Alves Ele que é o pai do Bruno Que criou esse espaço aqui E que vocês têm acompanhado Nas nossas imagens E que deu sustentação E com certeza Deu toda a motivação Para que fosse criado Esse espaço E que hoje Estivesse aqui presente Nessa inauguração Nessa festa Valdecir Professor Valdecir Acima de tudo É uma realização para um pai Professor de educação física Diretor de colégio Ter um filho E criar um espaço tão bonito E tão funcional Como o Arena Treinamento físico funcional Verdade, Hideraldo É realmente uma Assim, uma gratidão De estar aqui com vocês hoje A televisão Estar aqui presente Você também é um grande amigo meu Professor Hideraldo Também diretor do colégio Marquês E também trabalha na televisão Então, gente O que nós queremos dizer É da alegria Da satisfação Desse momento tão importante Que tem para a nossa vida Arapongas Estar recebendo Uma academia Nesse porte Que realmente Foi assim Muito bem pensado Foi muito bem trabalhado Para que a gente Possa trazer O melhor para Arapongas Um trabalho bacana Um trabalho diferenciado Uma academia funcional Que vem fazer com que Todas as pessoas Todos os araponguenses Possam ter um local agradável Para fazer sua prática desportiva Então, pode ter certeza Que é muito bom E muito agradável Esse ambiente Vai ser para a nossa cidade Valdecer Como eu disse Você Professor de Educação Física E ver o seu filho Criar um espaço desse É É uma honra É um prazer E acima de tudo É a realização pessoal De um pai Porque ver O filho Com ideias novas Com uma motivação Diferente E criar um espaço Para que a população Busque Através da saúde Através do esporte E vamos dizer assim Do treinamento funcional Uma melhor qualidade de vida É verdade, Hideraldo Eu acredito sempre nisso Eu faço a prática desportiva Já há muitos e muitos Muitos anos Então, eu acredito muito Realmente Que quando nós Trabalhamos O nosso corpo A nossa mente Nós fazemos com que As coisas possam ocorrer De uma forma melhor Porque nós estamos Claro, buscando saúde Estamos buscando a perfeição Estamos buscando Para que a gente possa Estar bem Consigo mesmo E é isso que nós queremos É uma realização sim Uma realização profissional Como também Professor de Educação Física Meu filho também Formado em Educação Física O Bruno também E é uma satisfação Muito grande mesmo Porque Arapongas Se encontra É uma cidade Progressista Uma cidade muito boa Uma cidade maravilhosa E onde nós já Habitamos aqui Há mais de 50 anos Então é Uma gratidão Gratificante Ter esse momento Tão especial Na nossa vida De estarmos aqui Buscando e trazendo Algo inovador Também para a nossa cidade Uma academia Nesse potencial Para atender Todas as necessidades Dos araponguenses Então Realmente É muito importante E é muito agradável Ter um ambiente agradável Como esse Nós vamos ter Valdecir Então O seu recado Como pai do Bruno O idealizador De toda Essa estrutura De academia Que foi colocada Aqui à disposição Do Araponguense A sua mensagem Para aquele Que busca saúde E principalmente Que acredita Num trabalho diferenciado Que vem aqui Ao Arena Buscar esse espaço E principalmente Conhecer esse espaço Novo criado Em Araponguense A sua mensagem Valdecir É verdade Agora a partir De segunda-feira Próximo agora Está aberto Ao público O pessoal pode Passar aqui Ver os preços Organizar suas ideias Venha aqui Visitar a academia Venha fazer uma aula Experimental Como isso é importante Então está aberto Está feito o convite A todas as pessoas Todos os araponguenses Pode participar aqui Cabe no bolso De todas as pessoas Pode ter certeza Que é um preço Assim Acessível É muito bom É agradável Nós termos um ambiente Tão importante Tão bom como esse Nós vamos ter Então venha Participe conosco Porque vale a pena Uma empresa familiar Uma empresa familiar Com certeza Muito bem Vocês perceberam Que aqui está presente Toda a família Enfim Uma gama de convidados Pessoas relacionadas Ao esporte Aquele que busca Uma qualidade de vida Presente aqui hoje Nesse evento E a gente vai continuar Conversando E vocês vão continuar Vendo as imagens Da arena Treinamento Funcional Um novo espaço Em Arapongas E na inauguração Da arena De uma oferta De uma qualidade De vida E de saúde Também A população De Arapongas É muito diferenciada E acho que Arapongas Merecia isso Né Ederaldo Merecia um espaço Diferente Uma academia Diferente O pessoal Vai gostar muito Podem Vir conhecer Que o pessoal Vai gostar muito Eu estava conversando Com o Valdecer Aqui E a gente Acima de tudo Trata disso aqui Como uma empresa Lógico É uma empresa E acima de tudo Familiar Né Porque A gente vê O Valdecer Como professor De educação física Diretor A mãe Que acompanha Os filhos E apoia os filhos Motivando-os A presença Da irmã Que está aqui Que já já Vai falar conosco A Nayara Que é A doutora Nayara Que vai dar toda A sustentação jurídica A esse espaço Né Vai Com certeza Se precisar De alguma coisa Tá aí Inauguração Da Arena Treinamento Físico Funcional Espaço Diferente Criado Para você Cidadão Arapanguense Que busca Qualidade de vida E acima de tudo A saúde Nayara Nunes Alves A irmã Do Bruno Nós vamos conversar Ainda com o Bruno E com a Júlia Sobre esse espaço Que foi criado Aqui E com certeza Vai de encontro Aos anseios Daquele que busca Uma qualificação De sua saúde Nayara Sem dúvida nenhuma Uma coisa diferente Um espaço diferente Vamos dizer assim O diferencial Daquilo Tudo que a gente Costuma ver Nas academias De Arapongas Com certeza Está um espaço Totalmente diferenciado Algo que Não tem ainda Em Arapongas Totalmente novo Estamos super ansiosos Hoje com a inauguração Com o Coquitel Fit de inauguração Super diferenciado Também E ansiosos Para que chova De alunos Porque merece O espaço está Incrivelmente Maravilhoso Veja bem Você é da família Nunes Alves Porém você não é ligada A educação física Você tem um pai Professor de educação física Um irmão Professor de educação física Mas sem dúvida nenhuma A qualidade de vida E principalmente A busca Por um treinamento Funcional Físico funcional É importantíssimo Para o ser humano Nesses momentos Nessa época Tão conturbada Que a gente vive Pois Todos nós Temos nossos afazeres É trabalho 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 Mas a gente tem que ter Aquele momento Que a gente cuida Não só do corpo Como da mente Concordo plenamente Minha área Não é nada Não tem nada a ver Não é nada ligado Com um exercício físico Pelo contrário Eu trabalho muito sedentário Fico sentada o dia inteiro Um estresse mental Muito grande Só que Há seis anos Eu me dedico A academia A praticar exercícios Não era uma coisa Que eu era muito fã Pelo contrário Praticava Por questão de saúde mesmo Hoje eu adoro Não troco por nada O exercício físico E acho muito importante Até para a oxigenação Mesmo Pelo nosso trabalho Hoje em dia Ser uma coisa tão estressante E outra O treinamento funcional A vantagem é que Não repete Não tem repetição De todo dia De uma musculação É totalmente diferenciado Então Estou super ansiosa Para começar Esse treinamento funcional Para a gente Poder trabalhar um pouco E nos jogos Exercícios E para você Que está na área jurídica Aumenta também A concentração Ajuda na concentração No trabalho Totalmente O treinamento funcional É voltado Para o equilíbrio Para a concentração Então é uma coisa Fundamental Que eu preciso Urgente Começar super Então vamos chamar a atenção De todos os advogados De Arapongas Aqueles ligados A área jurídica Que busquem aqui Nesse espaço Na arena Treinamento físico funcional Um momento Um momento Aquilo tudo que vai ser desenvolvido Aqui na arena Treinamento físico funcional Em Arapongas Estamos finalizando O nosso primeiro bloco Do TV Paraná Esporte Com as imagens Com as entrevistas Da inauguração Dessa academia Desse espaço Diferente Arena Treinamento físico funcional Em Arapongas Arapongas Prefere sempre o melhor MOLICENTER Terça dia de feira No MOLICENTER Excelência em frutas e verduras Com preço abaixo do custo Quarta dia de carne No MOLICENTER A melhor carne da cidade Com preços imbatíveis A padaria mais completa Com tudo que você gosta Comprar no MOLICENTER É bom demais MOLICENTER Três lojas na cidade Para ficar pertinho de você MOLICENTER Bom e barato Do jeito que você gosta Uma piscina em sua residência Oferece qualidade de vida E lazer para você e sua família Com valorização garantida Do seu imóvel Piscina e Sia Tem o projeto especial Para o espaço da sua casa Os melhores produtos e serviços Piscinas de azulejo Vinil e fibra Aquecimento solar Para piscinas Saunas elétricas e a gás E produtos para limpeza De piscina Oferecemos os melhores preços E condições de pagamento Faça-nos uma visita Ou solicite um orçamento Piscina e Sia Dezesseis anos prestando serviço Para o seu lazer Rua Flamingos Seiscentos e noventa Atrás da Igreja Matriz Fone Três dois cinco dois Sessenta Dezessete E-mail Piscinaelazer Arroba Piscinaelazer Ponto com Ponto BR Proteja o seu maior patrimônio A sua vida E também as conquistas Que você fez ao longo dela A Condor Seguros Tem sempre um plano Para todos os tipos De coberturas Para atender As suas necessidades Seguros de vida Veículos Residência E empresa Solicite um orçamento Sem compromisso Condor Seguros Tem a tradição de anos Com a qualidade E um atendimento Personalizado Rua Condor Quatrocentos e oitenta e seis Telefone Três um sete dois Trinta e nove Dezenove Voltamos com o TV Paraná Esporte No seu segundo bloco Ainda temos Algumas entrevistas Vocês vão acompanhar As imagens Desse belo espaço Criado para você Cidadão araponguense No seu quarto Ele disse Ele disse Um dia Ele disse Ele disse Ele disse Então Presente na inauguração da Arena, espaço de treinamento físico e funcional, o estudante de medicina, um amigo do Bruno, e que veio aqui dar seu apoio, a sua motivação, para esse espaço novo criado em Arapongas, visando a qualificação da saúde humana, e principalmente, aquilo que é mais importante, cuidar do corpo e da mente. E nada melhor do que a gente está falando com o estudante de medicina, o Bruno, também Bruno, que está aqui presente. Bruno, essa qualificação que o ser humano busca hoje da saúde, e principalmente visando que ele tenha um treinamento, ou a busca de uma melhor qualificação cardiovascular, principalmente cardiovascular, é muito importante para o ser humano. Lógico, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Bruno, o professor Valdecir, pelo espaço, que eu acho que vem agregar muito à cidade, um espaço desse, com treinamento funcional, primeiro. Porque o treinamento funcional, ele não é tão monótono, igual você treinar em uma academia normal, fazer uma série de repetição, 3 de 10, tudo mais, depois você vai correr na esteira, olhando para a televisão, parece que o tempo não passa. Agora, o treino funcional, ele é mais dinâmico, então, torna o exercício mais gostoso de ser praticado, né? E além do mais, o treinamento funcional, além de favorecer a estética, que a grande maioria da população busca isso, ele ajuda a melhorar a saúde em diversas formas. Por quê? Praticando exercício físico, a gente vai ajudar a diminuir a pressão arterial, controlar ela, a gente vai ajudar a controlar o diabetes também, que muita gente tem diabetes hoje em dia na população, né? E sem falar de outros benefícios, assim, porque o exercício, como todo mundo sabe, libera série de mediadores, como endorfina, serotonina e tudo mais, que são hormônios do prazer, que dão uma sensação de bem-estar maior para o ser humano, né? E isso melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, né? Porque a OMS define saúde como o completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, a gente vai cuidar do físico, a gente vai cuidar do psíquico, porque a gente está liberando as endorfinas, certo? Provocando uma sensação de bem-estar e também do social, porque é um treinamento onde a gente vai integrar as pessoas, né? E então é muito importante. Essa sociabilização aliada ao bem-estar físico, não só aquela situação momentânea, mas aquilo que vai sendo criado ao longo de um ano de treinamento, isso aí contribui para um desenvolvimento do ser humano, não só no aspecto físico, mas emocional e principalmente psicológico, né? Sim, lógico, porque o treinamento, você vai ter um meio de controlar as suas emoções, de controlar o seu estresse, né? Vai ajudar você a ter um melhor controle nas suas atividades diárias. Então, vai promover uma melhora na qualidade de física em geral do ser humano. Muito bem. Vocês ouviram a palavra da pessoa que conhece sobre medicina. Não é a medicina esportiva, mas conhece sobre medicina de um aspecto geral. E as propriedades benéficas que oferecem o treinamento físico-funcional que é oferecido aqui na Arena, para você, cidadão de Arapongas. Elisângela, sem dúvida nenhuma, um espaço criado para o Araponguense, um espaço principalmente diferente. É o diferencial que é oferecido na área, não só de treinamento funcional, porém, visando principalmente a concentração. Concentração que é muito importante hoje, principalmente as pessoas que estão na área de gestão e administrativa, como você, diretora do Colégio Antônio Garcês Novaes. Pois é, Ideraldo. É realmente muito importante que Arapongas tenha esses espaços, afinal, a gente sabe que a rotina administrativa é uma rotina estressante, como você, que é colega também, né, da área de administração escolar, sabe que não é fácil. Enfim, qualquer coisa, qualquer oportunidade que venha trazer para a nossa cidade é uma forma de diminuir o estresse, a tensão do dia a dia, que venha, assim, proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas é muito importante. E que bom que Arapongas está tendo essa oportunidade de ter mais um espaço em que as pessoas possam realmente treinar, se concentrar, esquecer um pouquinho, né, do seu estresse cotidiano para poder ter mais saúde, ter uma qualidade de vida, enfim, né, que as pessoas possam realmente aproveitar, né, a oportunidade que estão tendo agora com essa criação desse novo espaço. Você indica para a sua equipe de trabalho? Oh, com certeza, indico sim, porque é realmente muito válido, né, eu sempre digo para os professores, para os funcionários, para todos aqueles que trabalham, né, na escola, que eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu nunca fui muito ligada à atividade física, e aí tive uma crise de estresse muito grande e a partir daí que eu comecei a me preocupar, porque a gente acha que a atividade física é só para o corpo, não é não, é para a mente também, né, então a gente precisa realmente ter esse tipo de atividade na nossa vida para a gente poder ser, estar melhor conosco mesmo. Muito bem, vocês viram as palavras de estudante de medicina, vocês viram a palavra da família, palavra de pessoas ligadas a gestão, a administração que vem nesse espaço uma solução para que você tenha uma melhor qualidade de vida e acima de tudo tenha flexibilidade, coordenação motora e muita concentração. Estamos com a Thais Assotti, ela que é nutricionista da Arena Treinamento Físico Funcional. As pessoas que vêm aqui vêm em busca da sua qualificação, principalmente da questão física, funcional e da saúde humana. Porém, existe toda uma preocupação e deve existir com a parte nutricional. E com essa parte nutricional que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui com a Thais Assotti. Thais, sem dúvida nenhuma, nós temos um espaço muito bonito criado em busca do aperfeiçoamento físico, principalmente funcional, mas não podemos esquecer da parte nutricional que é importante. Não adianta você estar preparado fisicamente e você não ter um acompanhamento nutricional adequado. Com certeza. O acompanhamento nutricional é de extrema importância para trazer resultados para o aluno da academia. Então, assim, é uma junção das duas coisas. Hoje nós trouxemos aqui uma linha de alimentos funcionais também, que é uma alimentação diferenciada, que é associada com um treino diferenciado como que a academia proporciona, vai trazer resultados positivos para os pacientes, para os alunos. Enfim, é isso. Thais, o que a pessoa que vem aqui buscar um treinamento funcional, o que mais ele tem que se preocupar em relação à sua nutrição? qual que é a qualidade dos alimentos que ele deve se preocupar mais para ter essa junção, como você disse, de um bom treinamento e principalmente de não descuidar da sua saúde, né? Sim, então, para as pessoas que vão se exercitar, o pré-treino é importantíssimo. Então, antes de vir para a academia, ela precisa estar com uma alimentação rica em quê? Proteínas, carboidratos, né? Então, assim, se ela não se alimentar pré e pós-treino, ela pode ter, em vez de ter um ganho de massa muscular, que é o resultado que ela busca, ou uma perda de peso, uma queima de gordura, ela vai ter o resultado totalmente oposto. Então, a alimentação é fundamental para que o resultado seja positivo para quem treina em qualquer tipo de ambiente de academias. Para a gente esclarecer melhor os nossos telespectadores do TV Paraná Esporte, porque o TV Paraná Esporte não é só cobertura de futebol, de vôlei, etc. A gente se preocupa também com essa parte física do ser humano. Como que a gente poderia, assim, qualificar a pessoa que vem realizar o seu treinamento na questão nutricional? A questão nutricional, ela tem que ser feita dia a dia ou somente naqueles dias que ele vem e faz o seu treinamento? Ele tem que fazer dia a dia. Então, a alimentação, lógico, para quando ele for treinar, tem que ser mais específica ainda. Mas não adianta nada ele treinar três vezes por semana, se alimentar 100% nas três vezes por semana e nas outras demais ele relaxar. Ele não vai conseguir o resultado que ele espera. Então, ele necessita se alimentar diariamente de alimentos bons para que ele tenha resultados bons. e que para a gente tenha, para que todos tenham um conhecimento amplo sobre isso aí. Qual que seria o alimento ou a cadeia alimentar, vamos dizer, que tem que ser evitada quando você faz um treinamento? Principalmente para não criar excesso de massa gordurosa e principalmente também para não afetar o seu aparelho cardiorrespiratório. Então, ele tem que evitar gorduras, tem que evitar o sódio também, tem que evitar os doces, então assim, é uma junção. As gulas do ser humano. As gulas do ser humano. Mas hoje nós temos muitos alimentos que dão aquela sensação de bem-estar e prazer mesmo não sendo tão gula, digamos assim, é um alimento funcional que é o que a gente traz aqui aos olhos é guloseima como os outros, porém, para o seu organismo é um alimento que vai trazer benefícios, entende? Por exemplo, a gente trouxe aqui hoje um creme de abacate. Visualmente, ele parece um brigadeiro. Então, a hora que você bate o olho, você tem a sensação que você vai comer um brigadeiro. Porém, você está comendo um creme. Óbvio que o sabor é diferente, porém, já mata aquela saciedade da vontade do doce que às vezes a gente procura após o almoço, por exemplo, né? Quem que não vai na geladeira tacar um chocolate? Então, assim, para quem quer resultados, como é o pessoal que vai treinar aqui na arena, com certeza terão seus resultados, elas precisam de uma alimentação 100% regrada. Vai ter o seu acompanhamento e sua prescrição. Se Deus quiser, estaremos aqui. Muito bem, aí está a palavra da nutricionista. Também a arena espaço físico funcional conta também com o apoio e com a dedicação de uma nutricionista que estará acompanhando você que vem buscar a sua qualificação, a sua qualidade de vida e saúde. Vamos finalizando o segundo bloco do TV Paraná Esporte. Já, já a gente volta com mais imagens, com mais entrevistas da inauguração da arena espaço físico funcional de Arapongas. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender as suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172 3919. Uma piscina em sua residência oferece qualidade de vida e lazer para você e sua família. Com valorização garantida do seu imóvel. Piscina e Cia tem o projeto especial para o espaço da sua casa. Os melhores produtos e serviços. Piscinas de azulejo, vinil e fibra, aquecimento solar para piscinas, saunas elétricas e a gás e produtos para limpeza de piscina. Oferecemos os melhores preços e condições de pagamento. Faça-nos uma visita ou solicite um orçamento. Piscina e Cia. 16 anos prestando serviço para o seu lazer. Rua Flamingos 690. Atrás da Igreja Matriz. Fone 3252 6017. E-mail piscinaelazer arroba piscinaelazer.com.br Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa com tudo o que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. Três lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Terceiro e último bloco do TV Paraná Esportes. Vocês viram que são interessantes as imagens pois mostram principalmente a preocupação que se teve aqui nessa criação de espaço com detalhes como beleza principalmente de um espaço funcional oferecido para quem vem em busca de uma qualificação da sua saúde. O Arena Treinamento Físico Funcional oferece uma gama de atividades para você acompanhada por nutricionista e principalmente por profissionais qualificados que vão receber você aqui com muito carinho. acompanhe as imagens e as entrevistas desse dia especial de inauguração desse espaço para o Araponguense. Rogério é um espaço novo criado em Arapongas sei que você se preocupa também com a qualificação da sua saúde principalmente na questão de treinamento e esse espaço de treinamento físico funcional criado pelo Bruno pela família Nunes Alves é um espaço diferenciado em Arapongas. O que isso vem acrescentar para a população de Arapongas para o Araponguense que vem sempre buscando a sua qualificação de vida a gente tem muitos ciclistas que andam pelas ruas que andam por Arapongas mas aquele treinamento dentro de uma academia principalmente esse lado funcional onde você busca concentração flexibilidade coordenação motora é muito importante hoje nessa vida atribulada do ser humano. Eu queria deixar o parabéns ao Bruno Valdecir que ficou um espaço legal para mim foi uma surpresa não está nem sabendo que ia ser dessa forma achei que ia ser simplesmente mais uma academia não é o caso eu acho que é um espaço diferente do que está a gente vê por aí Arapongas merece Arapongas merece não tem é uma inovação acrescenta eu sou aderdo da academia e eu acho que Arapongas está de parabéns eu acho que tem tudo para dar certo é diferente você como empresário você sabe que hoje devido a essa vida atribulada que leva não só o empresário como a pessoa da área de gestão e administrativa vem em busca porque o treinamento funcional além de tudo ele vai dar um maior poder de concentração para quem trabalha nessa área não é o Jair? A gente que vive o dia a dia o estresse precisa disso aqui eu faço o Pilates é um pouco parecido com isso aqui não é exatamente isso aqui mas ajuda eu acho que a pessoa tem que vir tem que fazer tem que procurar a saúde a gente hoje é só trabalho 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 e acaba esquecendo a saúde não adianta nada a saúde em primeiro lugar então eu acho que a pessoa tem que procurar mesmo tem que fazer e o funcional vem para acrescentar não tem muitos lugares que tem praticamente aqui em Arapongas acho que é a primeira então agora estou falando para você o Bruno está de parabéns eu acho que tem tudo para dar certo e é o diferencial com certeza é o diferencial é o que eu estou falando todo mundo quer fazer a mesma coisa então eu acho que ele saiu na frente mais uma vez muito bem a opinião de um empresário e uma pessoa que está sempre preocupada com a sua qualificação da sua saúde e o espaço e o Arena espaço de treinamento funcional oferece isso a você cidadão a você que busca uma qualificação de vida e principalmente se preocupa com a sua saúde Suelen é Arena treinamento físico funcional um espaço diferente criado para o cidadão araponense sem dúvida nenhuma pelo que a gente teve já olhando aqui que a gente presenciou e que a gente do conhecimento que a gente tem é o diferencial em Arapongas nessa área de academia de treinamento funcional com certeza esse daqui é um treinamento bem específico de trabalho de força agilidade condicionamento físico é um treinamento super diferenciado eu acho que vai estar na moda agora está no auge eu acho que a gente vai fazer um trabalho muito bacana aqui e perde muita caloria além de ter um bom condicionamento físico mesmo trabalha saúde qualidade de vida vem em busca sem dúvida nenhuma daquilo que principalmente pessoal que trabalha nas empresas na área administrativa na área de gestão porque melhora a concentração com certeza além de melhorar a concentração melhora o físico mesmo o condicionamento isso daqui é um trabalho diferenciado para pessoas que saem do seu cotidiano também pessoas que estão cansadas daquela academia fazer sempre as mesmas séries a mesma atividade isso daqui foge um pouco da rotina sai da repetição e passa isso isso mesmo sai da repetição de séries e aqui você pode trabalhar em formato de circuito você faz várias atividades ao mesmo tempo e são atividades motivadoras sim com certeza motivadoras o que a gente vê aqui é uns equipamentos diferentes a gente vê aqui pneus a gente vê algumas coisas diferentes daquilo que a gente vê normal nas academias com certeza esse trabalho aqui é um circuito é um trabalho de condicionamento é bem diferenciado das academias tradicionais que tem por aí muito bem vocês ouviram as palavras da professora Suelen pessoa da área de educação física que sem dúvida nenhuma pode indicar a arena treinamento físico funcional para você que faz parte daquele grupo seleto que se preocupa com a saúde e com o bem estar e para nós finalizarmos o nosso TV Paraná Esportes nessa cobertura dessa inauguração desse espaço diferente da arena treinamento físico funcional em Arapongas estamos com o casal idealizador sim desse belo espaço e por falar em beleza em espaço funcional nós vamos falar com alguém que entende a Júlia Thaisa Tamissa Berton ela é da área de modas e sem dúvida nenhuma ela teve o toque feminino aqui né Thaisa e ela vai falar um pouquinho sobre esse espaço diferenciado e principalmente esse espaço belo e maravilhoso criado aqui para a população de Arapongas bom então a gente na verdade pensou bastante na estrutura porque nada como treinar num ambiente é agradável né então acho que o visual toda a sensação que você tem aqui dentro é muito é muito importante na hora de você fazer e é um estímulo também então toda a estrutura que a gente idealizou foi pensando também que precisava de um espaço gostoso que chamasse atenção porque como não é um treinamento comum que a gente já está acostumado com academias e aparelhagem total a gente precisava encontrar uma maneira de mostrar chamar atenção também né para que as pessoas viessem conhecer para daí se apaixonar também para o treinamento físico funcional que ele é tão tão bom assim tão prazeroso também e sem dúvida nenhuma aqui a gente nota pela beleza pelos detalhes que foram colocados aqui que tem o toque feminino né é importante também que o casal esteja unido nessa nesse empreendimento mesmo porque é um empreendimento diferenciado e que oferece a população de Arapongas principalmente a qualidade na saúde a qualidade eu acho que é importante e claro que o toque feminino teve o tempo todo né fica ali ele que resolveu tudo ele corre atrás porque é o professor que vai trabalhar aqui mas a gente sempre fica dando suporte fica atrás da opinião faz assim faz assado acho que vai ser mais legal assim mais legal assado e é por aí que vai vamos lá então vamos conversar com o Bruno o Bruno Nunes Alves que é vamos dizer o grande idealizador desse espaço desse maravilhoso espaço criado por cidadão araponguense Bruno domine seu corpo e supere seus limites eu acho que é sem dúvida nenhuma um chamamento para aquele que se preocupa com a saúde e principalmente busca a concentração acima de tudo nessa vida atribulada que a gente leva hoje tanto na área gestora administrativa empresarial isso é oferecido aqui nesse espaço né Bruno sim com certeza aqui é oferecido N possibilidades para o aluno ele tem o próprio nome já diz domine seu corpo supere seus limites ele vai trabalhar sempre nos seus limites né e aqui é um treinamento diferenciado um treinamento que nada mais é o nome às vezes é impactante mas nada mais é do que você trabalhar um corpo como um todo você vai aprimorar os seus movimentos do dia a dia que é agachar levantar pular puxar empurrar então você vai trabalhar aqui concentração equilíbrio coordenação você vai trabalhar aumento de força gasto calórico cardiovascular você vai trabalhar muitas possibilidades que vai estar trabalhando o corpo todo então aqui é legal é um treinamento diferente nunca pensando num grupo muscular isolado sempre sempre o corpo como um todo então venha pra cá agente sua aula experimental e aproveite os preços promocionais do mês de inauguração Bruno acima de tudo eu acho que houve uma preocupação aqui muito grande é com com o espaço e oferecer um espaço agradável amplo e acima de tudo como o próprio nome diz além da questão funcional do treinamento a funcionabilidade de tudo isso aqui em Arapongas a gente não não tem esse tipo de treinamento dessa maneira esse diferencial é importante na qualificação da saúde? com certeza é muito importante porque desde o começo você falou o diferencial o diferencial entra em que parte eu fui atrás de todos os equipamentos eu procurei equipamento de primeira porque o cidadão araponguense merece o cidadão araponguense o cliente o aluno ele merece o melhor então desde um pneu até uma estrutura todos os equipamentos que estão aqui dentro é de primeira porque todo mundo merece o melhor então é é um treinamento muito bom porque é um treinamento que vale a pena conferir vale a pena vir conhecer o sistema de trabalho como é o sistema de treino nosso professor Bruno a gente teve aqui durante as entrevistas captando algumas imagens porém a gente também viu que há uma preocupação principalmente não só com a qualificação da saúde através do treinamento físico funcional mas também da parte nutricional que nós tivemos conversando com a nutricionista então há uma sustentação muito grande em relação a pessoa que busca aqui a sua qualificação com certeza aqui vamos ter parcerias com nutricionistas futuramente com fisioterapeutas além de um treino muito diferenciado um treino para buscar o próprio nome já diz o condicionamento físico parte cardio parte de força postura uma postura melhor no seu trabalho que esteja sentado o dia inteiro ou que você carregue peso o dia inteiro então sempre buscando a qualidade de saúde do nosso cliente do nosso aluno muito bem gostaria que o casal aqui deixasse então a sua mensagem final para que você que busca uma qualidade de vida para você que vive no mundo hoje do trabalho no mundo administrativo corporativo acima de tudo vem aqui buscar momentos agradáveis acima de tudo num ambiente gostoso e também preocupando com a sua saúde mensagem do casal para que a população de Arapongas engaje nessa ideia diferente nesse domine o seu corpo e supere seus limites isso venha para cá conheça o nosso espaço e você com certeza vai sair daqui uma pessoa melhor uma pessoa mais entusiasmada e sempre superando seus limites pode vir aproveite o mês de inauguração que você vai não vai se arrepender bom eu acho que o principal é mesmo quem faz exercício quem gosta quem não gosta também então é interessante vir conhecido inicia porque como é não é aquilo que a gente está acostumado às vezes tem um outro incentivo eu acho que é o mais o que é mais interessante desse treinamento é que muita gente que não gostava de fazer gosta ver que é diferente sempre está tendo uma coisa diferente sempre tem um desafio diferente e você vai superando uma coisa que você não conseguia fazer talvez o supere seu limite é para você superar aquilo que você não conseguia amanhã você consegue daí depois tem um outro desafio e isso sempre vai te impulsionar melhorar e sem contar na qualidade de vida do dia a dia isso é incomparável e com essas imagens com essas reportagens com essas entrevistas que realizamos aqui nós vamos encerrando o nosso TV Paraná Esporte dessa semana um abraço a todos e principalmente aqueles que gostam e se preocupam com a saúde humana vem aqui para a arena que é um espaço diferenciado e que com certeza você vai sair daqui satisfeito e principalmente vai ser muito bem atendido até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri